Quando o sol desponta Minha cabocla levanta Pra fazer o meu café Essa bondosa mulher Enche meu mundo de felicidade Essa bondosa mulher Enche meu mundo de felicidade Dou um grito na mangueira Encho o coxo de ninho Correndo vem a manada Pisando no mesmo trilho E no morão da porteira Dou uma esticada no braço Pego meu arreio vasto E dou uma volta com o meu turbio Pego meu arreio vasto E dou uma volta com o meu turbio Todos os fins de semana A viola nunca falha Um truque bem barulhento E umas quedinhas de malha O pingão de pura cana Pra não perder a manha Fazendo algumas verganhas Na venda do Chico no rancho de palha Fazendo algumas verganhas Na venda do Chico no rancho de palha Agora por mais que faço Aqui na venda do Chico no rancho de palha Aqui na cidade grande E o fim do Chico no rancho de palha E uh serviço no rancho de palha E a casa vem o burro E o pino de calha E o maior da coulda E a casa vem o brilhento E o maior da coulda Obrigado.